MÚSICA Tarek, se joga da porra desse tapete, porque eu não vou entrar primeiro, eu não, isso, cê pula daí e acha o cara pra mim, acha o cara, isso, aí o Tarek falou, eita porra, um olhar de, mano, aquele olhar de leão, mano, olhando pra, mano, pro Alce, o cara era o Alce, o Globo, e aí, eita, eita, spray, caralho, tá porra, e o jogador começa a escutar, vamos, em vez de escutar a cobrança, o jogador rende, velho, o jogador rende, velho, porque aí, mano, motiva, velho, o cara bate no peito e fala, mano, vamos, olha lá, todo mundo cobrando junto, queima, queima, satanás, é isso, velho, dá aquela calmada no coração, deixa os jogadores, opa, queimou fino, hein, velho, relaxa, a energia já foi enviada, aí, mano, o Geneva já tá em choque, já, opa, não precisou nem falar nada, velho, não precisou nem falar nada, 8x7, tamo no jogo, tão deixando nós sonhar, mano, torcida feliz, torcida feliz, é isso, velho, é isso, os todinhos tão ali, todo mundo lá em transe, aí, ó, o sorriso já começou a esvazer, o sorriso, o Fallen matou outro, ele vai tentar pegar aquela killzinha pra Eagle, hum, não, cara, não, que bêbado, eita, mano, o cara molotovou o céu, boa, Fallen, caralho, boa, 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 eita, vida boa, velho, Ah, lá, tribuneira, velho Vocês vão sentir saudade Essa junta B Aí fica perigoso Aí, mano, boa, fala, hein Boa, se esconde aí Boa, boa, stop blowing my mind Aí, boa, já matou mais dois Aí, boa, boa, tá no tiro Puxa a USP, manda a USP, pega o trama Vai, metralha ele, metralha ele Já morri, beleza, relaxa Tá tranquilo, o Xeta 3x1, o Xeta tá encurralado Já encurralaram pro Xeta Aí, mano, ninguém E aí, foi, mora 14,9, me ver Só vai na B, mano, ó lá É isso aí, já toma esse espeto aí, velho Nem atirou com a P90 Que palhaçada é essa, velho E aí, tchau, tchau Já tomou a HS, o solo vai queimar O solo tá lá Falou, mano, vou me entregar, dá pra me render? Na faca Eita, beleza Beleza Eita É, toma, velho Puxa a P90 aí Toca aqui, toca aí O Ian que já falou Toca aqui, toca aí 1x0, MBR Que alegria, velho Esse é o Brasil que a gente quer, velho Que isso, mano Matou na faca ali, velho Rush P90 Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Trolei vocês, né, velho Trolei vocês aí, né É, então Acontece Vocês não sabem fazer leitura facial, né, velho Então, tava aqui animadão Animadão Trolei vocês, né, velho É, então Então, recomeçamos aí Com tudo como se nada tivesse acontecido Pra quem não sabe fazer leitura Boa, 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 velho É isso Dá mais 5 tiros pra ter certeza que tá morto mesmo Agora tem o Cheta Tem o Glow Vamos ganhar um forçadinho Vamos ganhar um forçadinho Opa Donk Isso, velho Tira Vai lá, cordeira Uma Uma Pau Boa, cordeira É isso, velho É isso, mano É isso, velho Aí, velho Energia positiva, velho Energia positiva Aquele lance Já empatamos o jogo Já empatamos Já tomaram um choque de realidade Eu acho Eu acho Que agora o Steel Tinha que pedir um pause E ver se cliparam Esse tiro de scout dele, velho Tinha que pedir um pause aí Eu gostaria de ver o Tarik Ou o Tarik Ou o Fer Ou o Steel Hum, olha o Steel É o Steel Ó, ó Ó o Marotadinho Ó Ó o Marotadinho Ó Hum, tá de costa Boa Boa, Steel É isso, moleque Nossa, Steel E caralho Caralho, brother Você abriu ali Como se abrisse uma long neck, cara Quase, velho Quase, quase Beleza Pegou a K O Zef Tá ali X4 Ele tá falando Brother É, na moral mesmo Eu vou correr e guardar essa K Vocês tem algum Algum problema com isso? O pessoal falou Cara Foi É a melhor coisa que você faz Que? Que? Oh, que molotov na hora, velho Uma molotov da hora mesmo, velho O cara não se deu o trabalho de mostrar onde estourou essa molotov Os porra Então, a expectativa é a mãe da merda, velho Era isso que eu tinha pra falar Ele criou toda uma expectativa É... E aí a expectativa... Opa Que isso? Foi no ar? Sério? Nossa senhora, velho Vamos, calma Vou dizer, eu vou o primeiro The man Já viu Vai levar o segundo Levou o segundo Nove segundos Já achou o terceiro Coldzera Eita, era aí É esse o Brasil que eu quero pra mim, velho O Fallen tem um faraguçado, mano O Fallen tem um faraguçado Já completamos onze rounds Tá tudo tranquilo Mas é aquele negócio, né, velho TR na D2 TR na D2 A gente sabe, mano É perigoso Você tem que fazer o maior número de rounds possíveis Que o TR na D2 é complicado No teco, teco Ou nove mãe pros mais old school Teco, teco em campo Opa, opa Olha o pedágio Já deu pedágio no... Ele deu mais dano no Tarik do que... Que isso, mano Porra, mano Seu parceiro, ex-parceiro de Cloud9 Parceiro de Jimmy BR Semivarou dois caras E deu um puta de um tecão no... Eita Eita Virou rinha de prata, mano Eita Porra Porra Tava tudo indo bem, mano Você Porra Você cobrou um pedágio dos caras do CT Aí você chapou um tiro na nuca do... Tá Falaram, mano Quanto tempo a gente vai ficar aqui? O Ardel Como é que tá aí Em cima da torre de segurança, né, velho Porque ele tá tipo de vigia Olha lá Agora apareceu Ele falou Ah, é agora É agora Agora eu vou brilhar Agora eu vou brilhar Passou o trem, mano Que zica Agora brilhei Boa, mano Boa, deu certo Funcionou Boa Puta que pariu Achei que ele ia ser trollado pelo trem Corre Ó, todo mundo rindo Eita Foi cortado ali Da... Da... Ele não tem muita coisa a agregar A gente precisa ter uma segunda pessoa na bancada, né Que na verdade é uma bancada composta por três Eu tô aqui Eu sou a Conexão Brasil Hong Kong Então eu sou como se eu fosse o enviado, né Eu sou o comissário Opa! Vazou 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 ali Vazou alguma coisa Não sei o que vazou Deixa eu ver no replay Vazou alguma coisa no highlight Um bate-papo Um... Mais, mano Manda mensagem aí pro Gal Gal, velho Eu vi Eu fecho demais essa narração Só que que horas vai ser, hein, galera? Porque hoje eu vou pra night, né Tem que pensar nisso também Hoje eu vou pra night, né E na night vai rolar muito biricotico Muito biricotico Afinal, é open bar, né Puta merda Ai, caralho Vocês roubam na feira Sou muito teu fã Já já vou dar um subzeiro Ô, irmão Subzeiro é gostoso, mano É o que tá fazendo render, hein, galera Na balita, no VSM E o Tibúrcio chama no X1 É, galera É isso aí Tem que ir Eu pego quem cai Em cima Nossa Mais três, quatro No Mercado Mercado já? Eu já estava preparada Não, não Mercado não Ah, então uma hs Um divida default e um forest Ô, p*** Cinco fix, tamo junto, mano Valeu pela da nature, velho Que porra é essa, mano? Maluco me acerta lá Da puta que pariu, velho Que isso, mano Assina o Cinco fix E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri